Ok, pessoal, essa aula, videoaula de microbiologia que vocês estão assistindo agora, nós vamos falar de algumas organelas de células bacterianas. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada especialmente em algumas organelas de células de micro-organismos. Então, aqui quem fala é Rodrigo Eberhardt e eu estou falando para você de aulas de saúde aqui na nossa videoaula 4, porém, feita de organelas. Vamos lá, pessoal. Bom, basicamente existem vários tipos de organelas nos diferentes tipos de células bacterianas. Nós, nas outras videoaulas, já pudemos assistir, pudemos assistir, vocês puderam assistir diferentes tipos de células bacterianas, cocos, diplococcus, estreptococcus, tetra, dissarcinas, estafilococcus. Também bacilos, estreptobacilos, diplobacilos, cocobacilos, etc. Bactérias do tipo antrax, que foram retiradas pelo método Gram, coradas pelo método Gram. E aí, alguns tipos de vibriões, por exemplo, vibrião colérico, espirilos, que são espirais, bactérias em forma de espiral, espiroquetas em forma de cobra, né? Aquela tipo de espiralzinha também. E outros tipos de bactérias em forma de estrela, etc. Bom, nós vimos as bactérias na outra videoaula, as fímbrias, os cromossomos lá dentro. Cromoéramos, não, cromossomos. Riboéramos, não, ribossomos, que são organelas que sintetizam proteínas. Enfim, vimos a parede celular, a PC. Vimos que existem dois tipos de parede celular, parede celular Gram positiva e Gram negativa. A Gram positiva, ela é mais espessa que uma parede com peptidoglicanas, mistura de peptídeos com carboidratos. E vimos também que as bactérias Gram negativas, elas apresentam duas membranas plasmáticas, né? Permeadas também por uma camada de peptidoglicana. Bom, essa é a base da diferença entre esses tipos de bactéria. Bom, vimos também como se dá o movimento dos flagelos e cílios com um mecanismo que utiliza prótons, cargas positivas, né? E geram motricidade, né? Gera um movimento. Nós vimos os diferentes tipos, né? Da Gram negativa, mas ela é dupla, com duas membranas, ancorada em duas membranas. E vimos que na parede das bactérias Gram positivas existe, então, um mecanismo ancorado aqui na membrana e também na parede celular, como aqui. Mas aqui é diferente. Existem duas membranas na Gram negativa e uma só, com uma parede celular externa na Gram positiva. Isso nos procariontes. Vimos também os tipos de movimento das bactérias, os desvios da luz, etc., de outros tipos de micro-organismos. Também bem legal vocês darem uma olhada. Aqui em flagelos e cílios, é uma utilidade dos flagelos especificamente. Aqui também a gente pode ver, especificamente, né? A gente pode enxergar melhor. Filamento axial. Ele está ligado a essa bactéria de forma espiral. Uma parede celular e uma bainha externa. Muito bem. Essa aqui é, então, uma bactéria do tipo leptospira, que causa leptospirose. Enxentes, muito comum no meio urbano e rural também. Enxentes ligadas à contaminação com bactérias advindas dos ratos. Essa bactéria, ela vem do xixi do rato. Na época de inundação, é muito frequente, né? Então, vamos continuar aqui. Aqui também existem as fímbrias, que são unidades proteicas que podem transportar material genético, tá? São cerdas que ajudam no transporte, na translocação de DNA, na modificação de outras células bacterianas também. Bem interessante. Vimos também que as paredes celulares têm N-acetil-glicosamina, NAG, e N-acetil-murâmico, ou NAN, que formam, então, os peptidoglicanos. Vimos os tipos de parede celular, que a gente já falou na outra aula. Parede mais espessa, gram-positiva, com maior quantidade de peptidoglicanas. E, na parede das gram-negativas, duas membranas ancoradas com polissacarídeos, lipídios do tipo A e polissacarídeos no cerne aqui da membrana. Vimos também que tem peptidoglicana em meio a essas duas bicamadas lipídicas, que formam, então, os tipos de bactérias com paredes celulares gram-negativas. Tá certo? Bom, a gente dá um zoom aqui, se você quiser parar o vídeo para dar uma olhada mais especificamente. Vimos também o tipo de membrana com os fosfolipídios, cauda polar, cauda apolar aqui dentro, cabeça polar e a cauda apolar. Vimos o tipo de difusões, os tipos de difusão, os tipos de transporte passivo e ativo. Vimos os tipos de osmose, equilíbrio em soluções diferentes. Isso aqui é só uma revisão das outras aulas. Os tipos de ribossomos, riboéramos não, ribossomos, você tem unidade menor, unidade maior, se conectam, então, para a chegada do RNA mensageiro. Bom, são todas partes das bactérias, tá? Tudo que eu estou falando para vocês são partes das bactérias. Aqui, umas bactérias específicas de água doce, com magnetossomos, seriam corpúsculos de organelas com material metálico, magnético. Tá? Bem interessante essa parte também da biologia, particularmente uma parte nova, né? Então, aqui seria um magneto espirilo, né? Tá? Então, a gente volta aqui para você dar mais uma olhada. Olha só que legal. Então, tá aí. Agora, coisas novas, né? Vimos também que as bactérias podem formar esporos resistentes. Existem esporos que duram centenas de anos. Isso é incrivelmente fantástico, né? Vimos também a diferença entre as células vegetais, que contém cloroplasto, que faz fotossíntese por conter o pigmento fotossintético, a clorofila, ou se for uma bactéria, a bactéria ou clorofila, né? Também tem o núcleo, ambos têm núcleo. A célula animal pode conter ainda flagela, no caso dos espermatozoites, e contém também complexo de gojo, aparelho de gojo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, lisossomos, que normalmente não estão presentes na célula vegetal. Na célula vegetal não tem muito lisossomo, mas tem retículo endoplasmático rugoso e o liso, tá? Como tem em todas as células eucariontes. Aqui já são células eucariontes, né? E aí a diferença grande está na parede da célula animal. Bom, aqui a gente viu os flagelos, que servem para locomoção, os cílios em paramécios, que servem de defesa também contra outros micro-organismos, tá? Contém nove trincas, nove duplas aqui no caso, né? Dos cílios, nove pares de microtúbulos, tá? Aqui pares, tá bom? E aqui, no caso, um flagelo ou cílio com nove pares dos microtúbulos. Muito bem. E o núcleo que contém normalmente o nucleolo, que é um armazenador de RNA ribossômico, que irá fazer parte da constituição dos ribossomos dentro do citoplasma. Vocês estão vendo a célula, que é um núcleo contendo cromossomos. Tem a cromatina, que é o DNA junto com proteínas. O envelope nuclear, formando a carioteca ou o envoltório nuclear. Tá bom? Basicamente é isso que a gente tem aqui. Temos também retículo endoplasmático rugoso, que produz síntese de proteínas, produz proteínas, e também o retículo endoplasmático liso, que produz hormônios sexuais, normalmente, e também gordura, lipídios, tá? Essas cisternas do sistema, do aparelho de Golgi, eles formam sáculos, e esses sáculos também vão formar o que a gente chama de lisossomos, que contém enzimas de digestão celular. Tá legal? Então eles fazem toda a reciclagem da matéria celular aqui na célula animal. Tudo bem? Ou vegetal também, mas muito raro. Então o retículo endoplasmático rugoso contém ribô, riboéramos, não, ribossomos, que fazem a síntese de proteínas. Então o núcleo, vamos escrever aqui para vocês verem, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, e o retículo endoplasmático liso, que não vai conter, então, os ribossomos, e ele está ligado à síntese de lipídios e de hormônios esteroides, do tipo testosterona, estrógeno, etc. Existe também o nucleolo, que como eu já falei para vocês, armazena o RNA ribossômico. Tá? Super importante também. Vamos continuar aqui, dando um zoom, especialmente aqui no aparelho de Golgi. Qual é a função dessa organela, professor? Bom, essa organela, ela contém vários saculos, 3D, como vocês estão vendo aqui, contém várias enzimas, e também ela vai etiquetar várias substâncias para quando forem eliminadas das células, irem diretamente ao órgão específico. Então, bem legal. Essa é uma organela de secreção celular. Tá legal? Basicamente, essa é a grande função do aparelho de Golgi, ou do complexo de Golgi. As mitocôndrias. Aqui, especificamente, a gente tem aqui a presença de mitocôndrias nas células, tanto vegetais como animais, protistas e fungos também. Fungis, né? As mitocôndrias estão ligadas à energia. Então, seria a central de energia das células, que contém cristas, a membrana interna e uma membrana externa. E também a matriz interna, onde vão ocorrer vários fenômenos, várias reações químicas de respiração celular. Fotossíntese somente nos cloroplastos, né? E aqui os cloroplastos, basicamente, irão realizar a fotossíntese, que é uma das reações mais importantes dos seres vivos, em geral, juntamente com as mitocôndrias que a gente acabou de ver. Nesse caso, um pouco diferente, porque ela vai sintetizar matéria orgânica a partir da luz solar. Então, existem enzimas especiais aqui dentro desses cloroplastos. Existem tilacoides, parecendo pilhas, contendo enzimas fotorreceptoras, que irão produzir, então, toda a matéria orgânica da Terra. Basicamente. Tá legal? Então, muito importante. Vale a pena vocês estudarem isso. E é isso, pessoal. Uma aula curta, com algumas partes de algumas células, tanto vegetais, animais e de bactérias, entrando nesse mundo incrível da microbiologia. Espero que vocês todos tenham gostado dessa videoaula. Vimos um resumo geral das principais partes das células dos micro-organismos. Tá legal? E como é que funcionam, para que servem, qual é a função. É isso que, basicamente, vocês têm que saber. Tá? Então, é uma aula básica que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Cada parte do vídeo, que se você quiser se aprofundar um pouco e ler a tela, pare o vídeo. Faça uma pausa no seu vídeo e leia as legendas presentes em cada figura dessa videoaula. Tudo bem? Espero que a área de saúde, a área de biologia, fique... que toque vocês e que mais pessoas entrem para essa área tão incrível. É a área que eu realmente adoro, sou apaixonado, que é a área de saúde pública, a área de saúde, a área de biológicas, a área de biologia. Então, é uma área que vale muito a pena quem gosta e também os curiosos ou as pessoas querem se reciclar ou querem mesmo ir para a faculdade ou mesmo já estão na universidade. Grande abraço para vocês. Até as próximas videoaulas. Até mais. Valeu!